Oi! Para quem não me conhece, meu nome é Aline Daniela Tielica, muito prazer, tudo bom com vocês? Estou morrendo de saudade, não só eu, mas todos os professores auxiliares do MSK. E eu vim ensinar umas palavras para vocês que estão no Salmo 100. Você conhece o livro de Salmos? Você sabia que um dos que mais escreveu Salmos foi o Rei Davi? E vocês sabiam quem é o Rei Davi? Sabem? Sabem porque nós tivemos aulinhas sobre o Rei Davi, muitas aulinhas sobre o Rei Davi. Era um rei muito legal, né? Era um rei muito querido, que fazia muitas coisas para Deus, mas ele vencia muitas guerras porque Deus ajudava ele. Ele era um vencedor, porque ele estava sempre com Deus. Olha só que coisa interessante, olha que legal. Rei Davi cantava, Rei Davi dançava, Rei Davi pulava, Rei Davi tocava instrumentos, sabe? Pandeiro, é... Aqueles instrumentos da época dele, né gente? Vamos falar a verdade. Hoje em dia a gente tem outro. Você toca algum? Queria ver. Olha só que legal. Se você toca, manda pra gente, manda um vídeo aí pra gente. Se você canta, se você dança, pra Deus, é muito legal, é muito importante. Deus ama ver você dançando, Deus espera ver você dançando. Olha só. No Salmos 100, tem uma palavra diferentona, sabe como é que é? Celebrar. Já ouviu falar? Não. Tem uma outra mais diferente ainda. Júbilo. Não é a juba do Bilu, não. É júbilo. E já ouviu falar em gratidão? Essas três palavras eu vou ensinar o significado dela pra vocês. E eu queria muito ver vocês usando essas palavras, tá bom? Celebrar. Por exemplo, eu faço aniversário, dia 14 de novembro. Aceito presente e surpresa. Que fique bem claro. Eu faço aniversário. Suponhamos que hoje seja dia 14 de novembro, eu esteja fazendo aniversário. Eu estarei celebrando mais um ano de vida. Ah, a tia teve neném. Ela está celebrando a chegada do bebê. Sua avó veio te visitar. Vocês estão celebrando a chegada da sua avó. Ok? E o que seria o júbilo? Júbilo é quando eu estou muito feliz. Quando eu faço muita festa. Quando eu faço festa de verdade, com todo o meu coração. Quer um exemplo? Olha só alguém que celebra com júbilo. O cachorro. Quando você chega na sua casa, ele pula. Ele dança. Ele late. Ele fica muito feliz. Sabe o que significa? Ele está celebrando com júbilo. E o que é gratidão, hein? É quando eu agradeço. Assim, ó. Papai do céu, obrigada pelo almoço que eu vou comer. Papai do céu, muito obrigada pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha família. Muito obrigada porque eu queria ganhar aquele brinquedo que eu ganhei. Muito obrigada pelo meu cachorro, pelo meu gato, pelo meu papagaio. Muito obrigada. Papai do céu, eu sou muito grata porque o senhor é muito bom. E porque graças a sua bondade, eu tenho muitas coisas. É muito bom agradecer a Deus, né? Mas a gente pode ser grato às pessoas também. Assim, ó. Mãe, muito obrigada pelo almoço que a senhora fez pra mim. Eu gostei muito. Pai, muito obrigada pelo brinquedo que o senhor trouxe pra mim. Eu gostei muito. E assim vai. Assim a gente sabe ser grato a Deus e as pessoas. Assim como o rei Davi. Olha que legal. E no Salmo 100, ele diz assim, ó. Vou virar um pouquinho aqui. Celebrai com júbilo ao senhor todas as terras. Servi ao senhor com alegria e entrai diante dele com o canto. Sabei que o senhor é Deus e foi ele quem nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e suas ovelhas no seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em teus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o teu nome. Porque o senhor ele é bom. E eterna é a sua misericórdia. E a sua verdade dura de geração em geração. Tem até um louvorzinho antigo aí. Quem conhece o louvor? Vou cantar, vou cantar, vou cantar. Tampem os ouvidos. Cantai com júbilo ao senhor. Todos habitantes da terra. Servi ao senhor com alegria. Apresentai-vos a ele com cânticos. Porque o senhor é bom. E eterna é a sua bondade. E a tua fidelidade. De geração em geração. Aleluia, glória e aleluia. Aleluia, glória e aleluia. Aleluia, glória e aleluia. Aleluia, glória e aleluia. Muito legal, né? Quem aprendeu? A atividade de hoje, inclusive, é você mandar pra gente uma forma de gratidão ou um louvor que você goste muito. Eu quero ver você cantando, você dançando com seu pai, com sua mãe, com seu cachorro, com seu papagaio, com seu gato. Como você quiser. Você pode me mandar um desenho que expressa a sua gratidão. Ou um vídeo onde você conta pelo que você realmente tem gratidão. Ou, de alguma maneira, você mostra pelo que você realmente é grato. Ou você pode mostrar como você louva o senhor muito feliz. Eu quero um louvor muito agitado, muito animado. Qual é o louvor que você gosta? Muito, muito, muito. Manda pra gente essa atividade e essa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E, mais uma vez, o MSK não para. Nós amamos todos vocês. Estamos morrendo de saudade. Continue obedecendo. Continue se cuidando. Que logo, logo, a gente vai estar de volta. Ok? Um beijo. Deus abençoe. Deus abençoe.